E que divino há eu, pra que tu cresças sem dor Levante a sua mão Mais e mais Meu santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me perreter Debaixo de tuas asas Ainda é meu amigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz levar Oh Jesus Nós estamos escondidos debaixo das tuas asas, Senhor Nós não arredemos Nós não arredemos o pé, Senhor, em te adorar, Senhor Eu não preciso